Sobre a situação dos moradores de rua, a gente sabe que principalmente aqui a nossa capital temos muitos moradores de rua e existe a questão da violência contra os moradores, a violência contra os moradores de rua está gerando uma sensação de insegurança para toda a população e quem vai trazer os detalhes pra gente é a Micaela Ramos. O morador de rua foi identificado apenas como Bruno, de 25 anos. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e era usuário de drogas. Ele dormia no banco da Praça João Luiz Ferreira, uma das mais movimentadas de Teresina, quando foi surpreendido e assassinado por dois homens ainda não identificados. Os assassinos usaram um pedaço de madeira para espancar a vítima até a morte, com golpes de pauladas na cabeça. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o crime. Os dados mais recentes que mapeiam o número de pessoas que vivem em situação de rua são de 2023, quando 261 mil pessoas viviam nessa condição. Esse número é maior do que, por exemplo, há 10 anos atrás. E infelizmente, essa estatística só cresce. Nos dois primeiros meses de 2024, mais 10 mil pessoas foram viver nas ruas. Em Teresina, nós tivemos um levantamento nesse ano de 2024, de janeiro, onde a gente tem aproximadamente 300 a 320 pessoas em situação de rua. A prefeitura oferta, através da Secretaria de Assistência Social, o almoço, através do restaurante popular, que ele é feito a baixo custo, para aquelas pessoas que estão em situação de rua, elas recebem no centro de valorização a ficha, o atendimento com o médico. E também tem um banho de rua chamado, que é uma van, onde eles também têm esse direito, até mesmo para melhorar a questão de saúde. Em Florianópolis, a prefeitura sancionou uma lei que prevê internação voluntária para pessoas em situação de rua. Além da lei, a capital do estado de Santa Catarina também sancionou o decreto de regulamentação que prevê orientações para aplicação da nova legislação. A internação será utilizada em casos em que pessoas colocarem em risco a própria vida ou de terceiros. Olha, há oito meses o Emanuel estava nas ruas, sendo abordado pelas nossas equipes de assistência social e sem nenhum sucesso. Não queria sair das ruas, não queria assentar nenhum tipo de tratamento. Agora, com a internação, nós temos certeza que ele terá uma chance de se recuperar. Ele vivia ali intimidando as pessoas ao redor da feira, na alfândega, chegando até a defecar na mão e jogar nas pessoas. A internação involuntária veio para ajudar pessoas como o Emanuel. Nós não podemos mais permitir que pessoas como ele fiquem nas ruas, colocando em risco a si próprio e as outras pessoas. Agora ele vai ter uma chance. Nós precisamos avançar e avançar cada vez mais. Cada vez mais se faz urgente a implementação de políticas públicas eficientes para retirar pessoas das ruas. É isso, Renato. Você tem mais informações trazendo para a gente? Nós vamos a um rápido intervalo. E daqui a dois minutinhos a gente está de volta. Não sai daí com o último bloco do Crime e Castigo.